Estamos aqui na PB Mauro Abranto Sobrinho, depois da estátua do Frei Damião, precisamente na entrada para o sítio Curralinho, onde por volta das 16 horas aconteceu um capotamento. De acordo com as primeiras informações recebidas por nossa reportagem, um veículo Corsa de placa MND 0182, que era conduzido por Sérgio Matheus da Silva, 32 anos, vigilante, que reside na rua Joana d'Arc, bairro da estação em Sousa. Teria perdido o controle do veículo numa curva e chegou a capotar. O veículo desceu o barranco e, de acordo com as informações, ele capotou algumas vezes, sendo amparado pela mata e pela avegetação. O veículo ficou praticamente destruído à sua parte. Inclusive, a gente percebe de que, quando o veículo saiu da pista, ele andou aproximadamente uns 200 metros até ficar nesse estádio aonde ele está agora, nesse exato momento. Completamente destruído, aonde a gente percebe de que o motorista foi salvo, é graça por um milagre, e saiu pelo parabrisa. Ficou completamente destruído, como vocês podem observar nesse exato momento, através da nossa reportagem da Folha do Sertão, que está ao vivo. De acordo ainda com as informações que foram colhidas por nossa reportagem, Sérgio Matheus da Silva, 32 anos, foi socorrido por uma pessoa que passava, no momento, até a cidade do Lastro e, depois, ele seguiu com destino até a Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, aonde tem familiares. Portanto, estamos aqui, nesse momento. Inclusive, a Polícia Militar, através do Perpetran, o Cabo Xavier, está no local para tomar todas as providências com relação a este acidente que aconteceu agora à tarde, nesta terça-feira, por volta das 16 horas, na PB, Maura Branco Sobrinho, que interliga a cidade de Sousa ao município do Lastro. Veja mais uma vez como ficou o estado do carro. E aí